Olha aqui Meu Deus, cara, eu sou bom Não é melhor eu dar a câmera pra você, né? Não, né? O cara te xingou, você viu, né? Nossa... Tapa na cara Então, você é bom junto com os caras porque você deita na hora que eles deitam, né? Boa! Que pé no meio da curva Olha lá, eu fiz direitinho, cara Frenhou, freou, freou, virou, deitou, já era pra estar deitado, já Segurei aí Ah, os caras ali embaixo Você sempre erra essa curva, tá? Eu tava pensando em pegar o cara ali, né? Deitou 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 Olha lá, acabei de puxar daqui Acabei de puxar daqui Você acha que eu recorri? Não, o cara passou Ó, tá saindo na reta agora, vai Acelera essa porra direito, Tassi Eu não consigo Vai Tem que pegar o grão Não, olha lá, mas olha lá, olha lá, olha aí, chupa 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 Você usou cara de freio, meu Olha que eu retrofalei Ah, olha lá, olha lá, olha lá, sacanagem Peguei um buraco É Como é que você pegou um buraco? É que você tava andando pela grama Ah, olha lá, chupa Não é motocross Só de onde você foi Só de onde você foi Que aprendeu comigo, acabei de ver Caralho Caralho Caralho, essa grana foi Feio Deitou 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 Perdeu Já era Não, já era nada, olha Só na briga Aí, olha Só na briga Tem que encarenar aí, tá? Só pode esquecer Já era deitou Deitou Só cui, velho Só cui a foto Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa Tá, mas eu acho que Pô, eu tô na briga com as trutas Por quê? Ah, tô um boicotando É que eu acho que tá no modo challenge Tá no modo Que eu não mostro Tá que pariu muito antes Ah, mas essa foi bem Eu adorei com os caras ali Tentou que se manter na pista agora na reta Tente se manter na pista agora na reta Tente se manter na pista agora na reta Não, errou uma curva e já era esse jogo, não dá. Mas é mais difícil do que andar de moto. Falta o seguinte, se errou, você não consegue. Porque se você não acelera, ele não sai do lugar.